Boa tarde, gente. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje aqui, ó, vocês estão vendo que o espaço está livre. Vou aproveitar e lavar esse pedaço aqui. Eu vou pintar essa sala, né? Eu vou gravar pintando essa sala pra vocês. Hoje tá nublado, ó. Eu sempre metei a casa, né? Sempre. Hoje tá nublado lá fora, tá chovendo. É, tá chovendo. Esse aqui é um pouquinho preparado, tá? De câmera, um pouquinho de detergente. É incrível, né, Luke? Que é ligar a câmera e você começa, né? Ele subiu ali na caveira, mãe. Tava em pézinho ali, ó. É? Não, mas ele já saiu. Ele gosta de aparecer. Nossa. Nunca vi. Eu pensei que, gente, ia ser a cor. Nossa, eu nunca vi aparecido desse jeito. Ele adora chamar atenção. Um friozinho. Bom pra assistir. Mesmo que o friozinho... Ô, mãe. Não, porque ele não vai... Ô, mãe, um friozinho bom pra assistir um filme de terror. É. É, eu adoro filme de terror, de... Suspense. Suspense. Policial, adoro também. Ação. Tem vários vídeos. Vídeos. Tem uns que eu não sou muito chegada, não. Tem uns que realmente eu não sou muito fã. É, tem um filme bem achado. A mulher já sabe, né? Qual que é o uns que eu não sou muito chegada, Ju? De amorzinho, romance. É, esses aí eu não sou muito fã. Comédia também, se eu não... É, eu gosto de policial, documentário. Você gosta de super-herói, né? Que eu não gosto, você gosta. Eu gosto de super-herói. Criança. Ah, é tão bom limpar assim, é quanto tá espaço, né? Ai, mãe, eu amei esse cheirinho roxinho. Esse cheirinho verde. Vou dar uma parte nessa parte aqui dessa. Olha quem tá aqui. Quem vocês sempre querem ver no vídeo. Todo mundo tá. Deixa eu ver. Juliana, tem um inscrito aí. Hã? Que vira e mexe, ele põe lá nos comentários. O que é o Luke? O que é o Luke pra ele? Não, jamais. O Luke, pede pra ela se ela... O Luke, você quer ser adotado por outra pessoa? Fala, o que é o Luke? Fala, minha vozinha me dá? De jeito nenhum. De jeito nenhum, mamãe. Luke, vem cá. Luke, vozinha dá? De jeito nenhum. O Luke, você quer ir pra outro lar? Fala, eu posso ser pestinha, posso ser terrível. Mas eu não saio daqui por nada. Ô, Luke, você quer morar em outra casa? Fala, não. Fala, não. Mas eu até entendo a pessoa falar isso, porque o Luke é fofinho mesmo. Quem vê ele que é mesmo. E é, Luquinho? Ele é perigo, ele não é fácil. Ele é perível. Ó, gente, eu tô passando esse multiuso IP. É, é, veja não IP, isso. Ele é gostosinho. Ah, eu amei, amei. Sim, eu acho que, eu não sei se eles já viram o vídeo que o Luke fica pronta. Quer brigar com a valsora. Vai, eu tô gravando esse vídeo, eu não sei quando esse vai. Mas esse veio do Luke, vai no momento que eu tô gravando esse, vai hoje à noite. Vai, hoje à noite. A gente tá gravando esse daqui, hoje é dia 30 de julho. Hoje é dia 30 de julho. Ah, minha calça tá caindo, eu sabia que era que eu tava... Emagreceu? Emagreceu, minha calça fica caindo. A minha calça fica caindo. Tem que fazer um trabalho aqui, porque a gente vai ficando meia plácida, né? Porque de repente ela tá gorda com o braço, aí você começa a emagrecer, aí tem que endurecer, né? Tem que fazer muita musculação mesmo, é um processo pra poder, né? O Luke já tá querendo aprontar aqui. Tá, tá, tá. Olha lá, olha lá. Aqui é a mãe. Aqui é a mãe. Mãe, tá usando, tá usando, mãe. Aqui, ó. Não adianta. Eu não consigo trabalhar, depois ele vai não pagar. Não, mãe, você é ele, não sou eu. Ele que tá querendo causar. Ele tá rabugento, né? Não é que fala sério. Ontem ele também tava. Agora foi pra lá, ó. O Luke tem hora que ele é rabugento. Tem dia que o Luke tá tranquilinho, que a gente não elogia ele. Tem dia que o Luke tá... Que tudo ele reclama. Tem dia que ele quer ficar grudado com a gente. Tem dia que ele quer ficar na cama dele e não quer nem que a gente chegue perto dele. Ó, ele já tá pegando as minhas treze. O Luke, você parece que ele ia arrumar briga. Pode parar. O que é isso? Eu acho que quando o Luke quer arrumar briga, é porque ele quer... Ai, meu Deus. A minha calça tá... Atenção. Não, é aquele que aparece mesmo. Luke, você já tem a outra plataforma. Se aparece direto lá, você recebe like até não querer marcar. Olha lá, gente, olha lá. Ele não olha. Meu Deus. Cadê a bolinha do Luke? Cadê a bolinha do Luke? Ele tá relaxado. Cadê a bolinha do Luke? Cadê o... Que bonitinho! Ele não quer que eu... Ele não quer que eu... Quando o Luke tá assim, é aquele pé que eu paro pra ficar dando atenção pra ele. Ele não quer que eu... Ô, Luke, vem aqui. Ele não quer que eu faça isso. Tá limpando a sala, Luke. Pelo amor de Deus, Luke. Olha lá. Olha que bonitinho. Que bonitinho. Ele quer que eu pare de ficar... Não pode, Luke. A gente não pode ser assim. A gente já te dá atenção o tempo inteiro. Ele é assim, né, Lu? Olha, gente, olha. Ai, meu Deus. Que cachorrinho, viu? Densa, Deus, Ana. Chega, Luke, de carinho. Chega de beijinho. Daqui a pouco, tá? Quem que... Teve uma inscrita no canal? Ai, na hora ele vai cantar lá que alguém tá passando. Ela falava assim que o Luke já tomou conta da casa. Ele é o reis. Mas é verdade, ele já tomou conta mesmo. Eu vou aproveitar, tirar essa... A personalidade dele. Tirar essa... Ele é marcante. Ele é demais. Olha, é marcante isso. Tirar essa aqui, ó. Vem cá, Luke. Vem cá. Sabe que o Luke pegou um... É até bom tirar. Sabe por quê? Hum. O que que ele pegou um... Ai, ontem a gente comeu bobagem, né? Ontem a gente pediu um lanche do Beckton. Depois de mais de um mês, eu acho, já. Acho que mais, né? Mais de um mês, né? Mais de um mês. Mais de um mês. Porque o dia 27 fez um mês de caderninho. Eu acho que eu vou colocar ela pra cá. Aí... Ó, gente. A batata tá vazia, porque eu tô deixando aqui que eu vou pintar. Aí ele roubou a caixinha da batata. É. Ele adora... Quando ele era bebezinho, tinha dois meses. É, ele veio com dois meses. Eu pedi um McDonald's. Aí eu dei umas batatinhas. E a gente é uma bolinha de perna. Uma bolinha, muito fofo. Aí ele estupou na minha cabeça. Estou pegando batata. Aí eu dei um pouquinho de batata. Então ele já reconhece. Só que a gente não fez mais. Quer dizer, na realidade, não fez o que fez. Foi eu? É, foi você que deu. A primeira batatinha dele. Aí eu dei, mas nunca mais eu fiz isso. Aí depois, ele não pode ver. Ele reconhece a embalagem, né, mãe? Ele fica louquinho, louquinho, louquinho. Ele conhece o chum do lanche também. Ele não é assim. Eu não cheguei a dar o lanche. Ele deu mal um pouquinho de batata só. Mas, eu coloco. Doidinho. Então, eu tenho uma tinta branca aí. Eu vou pintar essa parede, essa e essa aqui tá muito marcada. Mas eu vou primeiro limpar. É porque a Lulu que fica pulando naquela parede. Aí marca. Ali ele mexe, mesmo pintada. Tem que ficar sempre pra aliar tudo o dia botando o paninho. Na esponjinha, tá? Eu fico pensando. Eu não tenho criança pequena em casa, né? E assim. Eu fico pensando. Já pensou em casa que tem criança e cachorro? Você não tiver um cuidado, né? Porque não é fácil, não. Não é fácil. Você tem que cuidar muito bem. Você deve passar um pano aqui. Muito bem no lugar que a criança e o bichinho fica. Enfim. Eu passo até álcool aqui. Às vezes eu finalizo com álcool. Um paninho com álcool no chão que eu gosto. Eu acho que é bom, né? E a gente vai finalizando esse vídeo por aqui. Finalizar aqui. E aí vocês deixam... Dá licença, Lu. Dá licença. Não vai machucar você, Luque. Aí vocês deixam o like. Ah lá. Se inscreva. Se inscreva. Ele tem tudo observando. Tudo, tudo, tudo. Isso aqui é ferro. Sai daí, Luque. Luque. Meu Deus. Olha como que é. É um grude. Ele quer ficar colado comigo. Às vezes eu tenho o dedo que quiser nele. Olha lá a mãe aí de novo. Dá pra poder deixar eu trabalhar? E vou finalizar aqui. Gente, finalizar aqui. E até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.